O gelo com algodão, né? Ó, suposto o gelo com algodão. Eu ia fazer o teste batendo com o martelo, mas vamos bater um no outro pra ver, ó. Nem precisei bater com o martelo, precisei? Fala, galera! Denis do canal WDC Pintura e Efeito pra mais um vídeo daquele ritão. Foguetão! Rio tá calor de mais de 40 graus. E eu vou te ensinar um segredo pra acabar com esse calor, pelo menos amenizar. O segredo tá aqui, tá, galera? Garrafas pet e algodão. Você sabia disso? Que com garrafa pet e algodão você consegue acabar com o calor da tua casa? Não! Então fica comigo nesse passo a passo que eu vou te ensinar agora. Primeiramente, você compra esse algodão que isso aqui é bem baratinho. Não vai falar que não tem na farmácia aí. Paguei R$3,99, né? R$3,50. R$3,50? R$3,50. Dá pra você fazer com um pacote desse, dá pra você preencher duas garrafas, tá? Então o que nós vamos fazer? Já em bolinha, tá? Pode ser de outro modelo também. Você pode pegar também garrafa de 2 litros. Você vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Você vai acabar com o calor. Isso aqui é um segredo que ninguém te contava, né? Mas eu tô te contando. Porque eu tô passando calor, eu tenho que dar um jeito, né? Meu molequinho pequenininho passando calor. Papai! Papai, eu quero ar-condicionado. Eu falo, então tá. O papai vai te dar um ar-condicionado caseiro, natural. Aqui, ó. Ó. Você vai botando aqui. Depois que você dividir aqui os algodões dentro da garrafa, você vai fazer o seguinte. Você vai encher essa garrafa com água, tá bom? Você vai encher ela com água. Bota aqui até a quantidade que você quiser. Certo? E você vai encher essa garrafa com água e vai botar pra congelar. Galera, isso aqui fica um gelo muito resistente. Eu vou fazer um teste num copinho, botando um copinho com algodão e outros sem algodão. E nós vamos fazer um teste de resistência e de durabilidade pra vocês. E a partir daqui, a gente vai fazer um ar-condicionado caseiro. Claro que é um paliativo, né? Não vamos comparar com o ar-condicionado industrializado, mas vai amenizar seu calor. Com certeza, a gente... O termômetro vai comprovar isso pra você. Então aguarde aí. Vamos botar pra gelar isso aqui. Você vai fazer simplesmente isso aqui agora. Você vai encher com água, tá? Ó. Pronto. Encheu com água. O que vai dar resistência aqui é o algodão, tá? E isso vai fazer com que esse gelo fique muito duro, igual um concreto, e derreta mais lentamente. Então com isso a gente vai ter mais tempo de vento geladinho. Beleza? Então vamos botar isso aqui na freezer e quando congelar a gente volta pra próxima fase. Vamos lá, galera. Ó. Dois copinhos, certo? Vamos ver qual que é dos dois que é mais resistente. Entendeu? Vou abrir esse aqui. Me desculpe qualquer tipo de barulho. Estamos na área externa. Ó. Esse é o gelo comum. E esse é o gelo com algodão, né? Ó. Suposto do gelo com algodão. Eu ia fazer o teste batendo com o martelo, mas vamos bater um no outro pra ver, ó. Nem precisei bater com o martelo. Precisei? Nem foi preciso, ó. Claro que uma hora vai quebrar, né? Ó. Preciso mostrar mais alguma coisa pra vocês? Ó. Ai. Ai. Ó. Tá um teste de resistência. Vocês já viram que é absurdo, né? E por ele ser mais resistente, ele vai durar mais. Ele vai, vai, vai... Ficar esse cubo de gelo mais tempo aí, esfriando aquilo que a gente quiser resfriar. Se você quiser botar várias pedrinhas dessas num cooler pra levar, pra gelar refrigerante, ó. Vai durar por muito, muito tempo. Agora que eu já testei a resistência, só isso aí já vale teu like. Claro, né? A resistência com algodão. Algodão e água. Dá uma resistência muito grande no gelo. Agora a gente vai fazer o nosso ar-condicionado caseiro que congela até pinguim. Você não acredita não? Então calma aí. Vamos lá. Depois de ter mostrado a resistência do gelo pra vocês, do que a gente precisa? Uma caixa de isopor. No caso dessa caixa minha aqui, o meu custo tá sendo um custo zero, tá, galera? Eu tinha todas essas peças. Eu faço... Sucateio muito. Então tudo que eu passo no lixo, é isso mesmo. Eu passo no lixo, na porta dos outros, vejo ou pego. Esse cooler, por exemplo, tava na porta dos outros. Eu peguei e testei. Era uma torrezinha com três, tá? Tá bom, eu vou utilizar um aqui. Essa caixinha é a caixa que vem objetos, brinquedos, etc, etc. Peguei também com tampa, certo? O que que eu vou fazer? Essa grade aqui do cooler, tá vendo? Eu tirei a grade do cooler, botei aqui, ó. Medi o diâmetro e passei a faca, ó. E aqui a gente tem o buraco aqui, ó. Onde vai ficar meu cooler, tá? Por que que eu não botei por dentro? Porque a parede aqui é muito fina. E as garrafas cabem aqui exato. Então eu não tinha espaço pra botar ele por dentro, tá bom? Então o meu vai ficar pelo lado de fora, mas isso aqui nem vai ser mostrado. E pro outro lado, você sabe que um lado ele vai puxar o vento e o outro lado ele joga. E tem que ter saída de ar. Pra fazer minha saída de ar, o que que eu utilizei? Tampa de... Como é? Display. Tampa de display. Eu vim aqui, ó. E, ó. Rodei, 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 ó. Fiquei no diâmetro. Certo? Eu vou tirar essa parte daqui, ó. A gente vai cortar essa partezinha aqui. E isso aqui vai ficar como se fosse um tubinho. Poderia ser um tubo? Poderia ser um tubo de 40. Mas como eu não tenho, eu teria que comprar. E eu vou reciclar. Então a gente vai fazer todo o projeto. O projeto é bem simples, mas é funcional, tá, galera? Claro que isso aqui não vai gelar a tua casa. Mas de repente você tá num ambiente sentado no computador. Esse colherzinho é 12 volts. Nem puxar a luz, ele puxa. Bem fraquinho. Você vai botar ele assim, ó, na tua direção. E você vai ter um ar fresco, gelado. Batendo no teu rosto, no teu corpo o tempo todo. Então ele é bem portátil. Liga até em bateria. Se você tiver uma bateria 12 volts, de repente, caba a luz na tua casa. Tu tem uma bateria. Você não vai dormir pra ir trabalhar no outro dia? Claro que vai. Bota a bateria lá, liga ele. E vai ter um ventinho geladinho no teu rosto. Então, ó, já defini meus cortes aqui. Ele vai ficar dessa forma aqui que vocês estão vendo. Ó. O colher aqui. Garrafa com gelo aqui dentro. E claro que a gente tem que ir pro projeto, né? Pra ver se vai dar certo ou não. Então, pra colar o colher aqui, o que que eu vou fazer? A gente vai colar com cola quente, tá? Vou botar um pouco de cola quente aqui, ó, certinho. E vou colar ele. E as tampinhas do lado de cá também, eu vou colar elas aqui. Beleza? Então, eu vou montar isso aqui que é bem simples. Depois de pronto, vocês vão entender. E já volto. Vamos lá, ó. Colinha quente, tá? Ó. Eu utilizo essa pistola aqui, tá, galera? Da Wunder. Muito boa, tá? Pistola de cola quente à bateria, tá bom? Essa aqui, ó. Foguetona. Quem quiser adquirir nas melhores lojas do Brasil. Ó. Vem aqui e encaixa, ó. Aí eu venho aqui e regulo aqui, ó. Pra que fique bem rentinho. Dei, irmã, por que que não botou tudo uma cor só? Isso aqui é reciclagem, galera. Se vocês quiserem pintar aí, pinte, tá? O meu vai ficar dessa forma aqui mesmo. Até pra pessoa, quando vê, identificar que é algo reciclável. Que é a estampinha do display. E aqui eu vou colar o... O cooler, tá? Aí isso aqui, se vocês não tiver aí na casa de vocês, vai em loja de eletrônica que as caras fazem reciclagem. Até eles dão isso aqui. De repente não vai dar um grandão assim, porque eles não tem. Isso aqui é de 48 volts, ele venta mais. Mas aquele ventiladorzinho, a mozão comprou um ventilador pequenininho na Shopee, baratinho. Aquilo também serve pra você encaixar aqui, até a pilha que ele. Então tem várias maneiras de ver. Agora você tem que ver aonde puxa e aonde sopra, tá? Pra você poder identificar aí e botar. Então eu vou colar o meu na direção certa aqui. Vou mostrar a ligação que é uma fonte como 12 volts. Vamos botar a água gelada aqui e vamos medir pra ver se vai dar certo ou não. Já tinha montado, caixinha pronta. Aqui você vê que ela tá vazia, tá? Ó, vou botar a tampa aqui. O vento é tão forte, galera, que eu tenho que botar algo na tampa, senão ela joga a tampa pra cima, tá? Vou ligar pra vocês verem. Botei umas fitinhas até pra você identificar o tanque de vento que sai. Olha isso. Aqui seria sem o gelo, tá? Só o vento. Vamos lá, já botei as garrafas aqui dentro, tá? As garrafas com gelo. Se você quiser, você tira do recipiente. Vai ter até um melhor aproveitamento do gelo, mas você vai ter que fazer várias. Aqui no caso a gente reaproveita. Vou tampar e vamos ver a diferença que dá, tá? Claro que isso aqui você tem que deixar bastante tempo, mas vou ligar aqui pra gente ver se vai mudar, se vai cair. Se pelo menos cair 2 graus, já vale like, né? Cair 2 graus. O vento em cima de mim já tá bem geladinho. Essa fitinha só pra você ver o vento saindo. Vamos botar ela no teto lá. Hoje a temperatura já tá mais fraca. Olha aqui. 32 graus, não é isso, mozão? Isso aí. 32. Vamos ver aqui na boca quanto tá saindo aqui. Liguei agora. Opa. Olha lá. Olha. Oscilando entre 27 e 26. Se for 26, caiu 6 graus, né? Se for 27... Não, se for 27 aqui, caiu 5 graus. Isso mesmo. Se for 26, caiu 6 graus. Mas tá ótimo, tá vendo? 27. E vou botar lá no teto. 32. Então, quer dizer, caiu... É bastante coisa, galera. Isso aqui é caseiro, ó. Tá um ar bem fresco aqui em cima de mim. Tá congelando até pinguim. Eu acho que eu vou ter que até botar um casaco, mozão. Se eu ficar aqui muito tempo. E o cooler é 12 volts, tá? Então, ele não consome nada. É... Pra não falar assim, ah, vai gastar muita luz. A caixinha eu tinha. Tudo reciclável, tá? E quer dizer, tá me dando um fresco aqui bem legal. Então, quer dizer, a temperatura mudou. O termômetro comprova, né? Eu que tô comprovando, ó. Quanto, mozão? 32. 32 graus. E vamos botar aqui mais uma vez. Pra ver, ó. 27 graus. Tá vendo? Eu não tô botando lá dentro da garrafa, não. Se eu botar lá dentro, ó o que que ocorre, ó. Pra depois os mimimi não falarem que eu tô botando lá no gelo, ó. Ó. Se eu botar o termômetro lá no gelo, cai, ó. Aí faz 18. 27. Então, pra você ver que eu tô botando só aqui na boca do vento. Vire pra cá, tem pra mim isso. Ó, ó. Vou botar aqui na boca do vento, ó. Ó, na boca do vento. 27 graus. Tá dando pra ver o vermelho lá, lá. Aqui, ó. Na boquinha do vento. Pra não achar que eu tô botando, encostando no gelo, que o intuito do vídeo não é ser mentiroso. Não vai cair 10 graus, 20 graus, porque isso aqui é algo caseiro, né? Mas 4 graus já faz uma diferença legal. Então, achei bem legal. Gostou da engenharia uma casinha, mas, ó. Adorei. Fácil, rápido, barato. Porque é tudo reciclado, como a gente já falou. As pessoas aí, tampinha de display. Isso aqui veio... É, alguma coisa, sei lá. É, alguma coisa veio dentro da caixa. Cooler, velho e tudo velho. Marido, velho. Não, marido, velho, não. Sacanagem. Então, olha aí, galera. Ficou bem legal. Você pode botar na altura do teu rosto, que tá confortável pra mim, que tá pegando o meu corpo inteiro. Desde já agradeço, tá? Like no canal, compartilha o vídeo, se inscrevam. Compartilha isso aí pro amigo teu, pra pelo menos ele dar uma risada, né? Falar, caramba, que engenhoca o cara fez. Mas, ó, engenhoca que dá certo. Eu vou ver pra vocês que calgam os graus. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E essa caixinha de isofor, com alguns potinhos de display. E três garrafinhas de gelo. Eu fiz um ar-condicionado cadeiro, que congela até pinguim. Ficou o que, mas não... Coisa linda! Adeu, galera!